Oi meus amores, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as compras do mês que a gente fez, então eu vou mostrar aí pra vocês tudo que a gente comprou e também vou compartilhar a nossa janta, fiz uma janta rapidinha de uma panela só, que é um arroz com frango, fica tipo um risoto bem fácil e rápido, então eu vou compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, se você não for inscrito já se inscreve no canal, deixa um like pra me ajudar e me siga lá no Instagram que eu vou deixar passando aqui na tela. Hoje foi dia de compra do mês e eu já coloquei todas as compras aqui pra mostrar pra vocês e também que fica aqui perto do armário já pra poder guardar, então aqui tá algumas coisas, aqui em cima da mesa tem outras, eu já vou mostrar pra vocês, mas esse mês foi bem mais caro do que o mês passado, eu achei que deu uma boa diferença de preço, mas a gente pegou de carne. Carne moída, olha, 42,98 quilos, bem caro, aqui não tem nenhum quilo, né, 20 reais, aí a gente pegou também esse meio da asa aqui, que é as tulipinhas, né, não me lembro mais ou menos quantos que tava, tava em torno dos 23 mais ou menos, aí essa linguiça aqui também, que ela é temperadinha, ela é bem gostosinha essa linguiça aqui, a gente sempre compra dela, essa daqui tá 3 e 11, não sei se tá focando pra vocês, mas foi 3 e 11, a gente pegou esse pedaço aqui de melancia, 6 e 9, é pequenininho, pegamos também esse iogurtinho aqui, que ele é muito gostosinho, aí a gente pegou aqui também 4 empanados, 3 empanados, é uma caixinha de hambúrguer, calabresa, aí peguei aqui essa lasanha da Perdigão, tipo calabresa, um pacotinho de pão de queijo, esse daqui é bem gostosinho, ele não fica aquele pão de queijo grande, sabe, mas ele fica bem crocante, bem gostosinho, então a gente pegou esse, pegamos também aqui uma alface, aí aqui uma bandeja de ovo, aí a gente pegou também 2 margarinas e 3 bandejinhas de iogurte, pegamos também cebolinha verde, pastel, pegamos também salsicha e esse pacotão aqui também de batata de 2kg, esse daqui eu até achei que tava barato, tava, acho que se não me engano 13 reais, lembrando que essas coisas que a gente comprou aqui, que tá aqui na mesa e que tá aqui também, ainda não compramos frutas e verduras, que daí a gente compra em outro lugar. E aqui tá o restante, olha só, então, tá meio desparcerado, que foi o marido que colocou aqui, mas olha só, a gente pegou esse bolo aqui, essa marca é muito boa, eu gosto sempre de comprar essa e da Dona Benta, eu acho que são uma das melhores, o bolo fica bem fofinho, então a gente pegou esses dois esse mês, pegamos leite também, pegamos 5 caixinhas, farofa temperada, bolacha clube social, essas torradinhas aqui, eu não sou muito fã, mas meu esposo gosta, eu gosto dessa daqui, acho muito, muito boa essa marca aqui, essas bolachas aqui pra comer com margarina é muito boa, então a gente comprou duas dessa, aí ele pegou um pacotinho desse trem aqui, amendoim doce, também não sou muito chegada, mas é pra ele, ele gosta, Sazon, eu peguei mais também, mas deve estar espalhado por aí, aí aqui um sal, dois açúcares, a gente pegou só dois, porque já tem ali, então é só pra complementar mesmo, dois óleo, aí esses plastiquinhos aqui que eu sempre compro, que eu gosto de separar as carnes em porções e deixar no congelador, então eu sempre compro, aqui tem duas barras de chocolate, essa daqui que é bem gostosinha também, batata palha, né, não pode faltar, mais algumas torradinhas, aqui tem bolacha maria, na verdade é maisena, tem duas bolachas maisena, aqui algumas bolachinhas recheadas, polenta, essa daqui eu gosto bastante de comprar essa daqui, macarrão, aqui tem alguns sucos também, bastante suco na verdade, papel toalha, aí aqui tem algumas gelatina, três feijão, aqui o restante do Sazon, comprei esse daqui de alho, primeira vez, pra experimentar, vocês já experimentaram esses aqui? Deixa aqui nos comentários se vocês já usaram esse, se é bom, nunca tinha comprado, vou experimentar pela primeira vez, aí eu peguei também filtro, um pacote de arroz, essa bolachinha aqui, que ela é bem gostosa, de gergelim, peguei uma dessa também, um creme de leite, só porque já tinha ali, ketchup, esse daqui é o meu favorito, ele é picante, é bem gostosinho, aí milho, ervilha, mais uma bolacha, essa daqui, rosquinha de coco, aí a gente pegou esse pão aqui, pegamos também um chocotone, eu não sou muito fã de panetone, eu como até, mas eu prefiro chocotone, acho bem mais gostoso esse daqui, esses ovinhos de codorna, pêssego em calda, Nescau, inclusive o Nescau tava bem caro, acho que tava 10 ou 11 reais, achei um absurdo, leite, carrão, café, esse daqui extra forte, eu gosto desse café, é um salgadinho, uma coca, massa de tomate, elefante, essa daqui, ela rende bastante, as coisas de higiene e de limpeza, gente, a gente pegou essas duas esponjinhas aqui, esse trem aqui que é de carro, nem sei o que que é, um bombril, esses paninhos aqui que a gente sempre compra, pra limpar a pia, ou fogão, enfim, pra fazer a limpeza, é bem bom esse daqui, aí um absorvente, xizinho aqui de gilete, pasta de dente, arpique, esse daqui é bem bom, pinho, aí pegamos cotonete, algum sabonete, esse tênis pé aqui, desodorante, eu já tenho, então eu não peguei, esse amaciante aqui pro neném, é muito bom o cheirinho dele, é perfeito, eu indico pra vocês, é muito bom, fica bem cheirosinho as roupas, a gente usa esse daqui nas nossas, eu gosto desse, gosto do rosinha também, mas esse azulzinho aqui, ele é meu favorito, é bem cheirosinho, comprei esse produto aqui pra testar, nunca tinha comprado, tá conversador hoje, esse verde aqui, que ele é com um X14 pra banheiro, então vou testar ele pela primeira vez também, nunca tinha comprado, aí pegamos dois detergentes, água sanitária, peguei esse daqui também pra poder limpar o banheiro, né, desinfetante, cheirosinho, esse daqui também que eu sempre compro, a Jax, acho bem cheirosinho, esse e o roxinho, a gente sempre intercala, esse verde aqui também, eu gosto de limpar o fogão, ele é com álcool, olha só, não sei se vai focar, ele é com álcool e deixa o cooktop bem limpinho, bem brilhoso, então eu gosto de limpar com esse daqui, e pegamos também um papel higiênico. Esse mês a compra deu um pouco mais caro do que os outros meses, deu R$664,82, então as coisas estavam bem mais caras esse mês, não sei o que aconteceu, mas nos outros meses a gente conseguiu economizar bastante, mas esse mês não teve jeito, então foi bem carinho essa compra. A gente sempre faz compra no dia 30 até dia 1 mais ou menos, a gente consegue pegar uns preços bem legal, mas quando a gente compra perto do pagamento, dia 10 mais ou menos, é sempre mais caro, então até fica de dica pra vocês, quem conseguir adiantar e as compras pro final do mês, dia 30 até dia 1, dia 2, consegue pegar uns preços bem bons. Tchau! 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 janta numa panela só. É um arroz com frango, tipo um risoto. Eu cozinhei aqui já o frango. Eu vou reservar essa água porque ela tá temperada. Vou tirar e vou desfiar o frango. Aqui eu já piquei o alho e a cebola, piquei cebolinha e pimentão também pra poder temperar. Se quiser deixar mais desfiado é só continuar balançando a panela, mas eu vou deixar assim, uns pedacinhos um pouquinho maior. Pra reservar aqui o frango, a água que a gente cozinhou o frango, aqui os temperinhos, o arroz. E agora eu vou começar a colocar aqui a cebola e o alho pra dourar pra temperar de novo esse frango. E agora eu vou começar a colocar aqui. 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 E agora eu vou começar a colocar aqui com a cebolinha. Se vocês gostarem de colocar queijo, dá pra colocar queijo requeijão, creme de leite. Aqui eu não coloco porque meu esposo não gosta dessas coisas. Gente, esse homem aqui ó, tá dizendo que é pra cortar o arroz. Tá gostoso, amor? Meu Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.